A apresentadora da CMTV, Marta Viveiros, aceitou o desafio da revista Flash para realizar a sua primeira produção de moda. Veja agora as próximas imagens que são de cortar a respiração. A apresentadora da CMTV, Marta Viveiros, aceitou o desafio da CMTV. A apresentadora da CMTV, Marta Viveiros, aceitou o desafio da CMTV. É a minha primeira produção e ainda bem que é para a Flash, fico muito contente por ter recebido este convite. Estou a amar, acho que toda a mulher tem um lado sensual e pronto, e hoje resolvi tirar este ar de leoa também cá para fora e estou a adorar. Uma equipa fantástica, os biquinis são lindos, como vocês vão poder ver. O ginásio não só é essencial para o nosso status físico, mas também para a nossa saúde. Portanto, eu compenso o ginásio todos os dias, tento ir um bocadinho. É lógico que toda a gente tem aqueles dias de gula e eu não sou exceção e adoro doces. Não deixo de comer, tento evitar e compensar depois com outros alimentos para tentar manter a forma.